O vereador de Cacoal, Jabá Moreira, denuncia que um motorista da Sedan está envolvido no processo de liberação para a usina de queima de lixo em Rondônia. Segundo o vereador, o técnico ambiental Rogério Romano assinou o parecer que permitiu a emissão de licença de manancial para queima de lixo no estado. Jabá destaca que Romano não poderia ter qualquer acesso a procedimentos técnicos da Sedan. Essa licença foi assinada por um motorista. O cara é técnico, ele é nem engenheiro ambiental, mas é motorista da Sedan hoje. Foi assinado por ele como técnico responsável. A usina de queima de lixo está prestes a funcionar bem próximo à comunidade do Riozinho, um distrito de Cacoal, a 12 quilômetros da cidade. Para Jabá Moreira, um jogo de empurra-empurra coloca panos quentes nas responsabilidades. Se a prefeita Glaucioni, através do seu secretário de meio ambiente, não tivesse concedido essa licença de manancial, essa empresa não tinha que ir buscar em Porto Velho na Sedan. Porque ao mesmo tempo que você fala na Sedan, a Sedan fala assim, ah, mas quem concedeu a licença de manancial foi a prefeitura. A usina de queima de lixo tem como sociedade empresas ligadas aos grupos Eucatura e Rovema, que tem forte acesso político no jogo do poder.